Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar um assunto um pouco chato para alguns, mas para mim e para minha família não é nem um pouco constrangedor falar sobre a Covid-19, o famoso coronavírus. Infelizmente, embora tenhamos tido muitos cuidados, o máximo de cuidado possível, um dos membros da minha família, no caso meu esposo, comandante David Mário, testou positivo para a Covid-19, embora tenha sentido somente um sintoma que foi a garganta inflamada, somente, não teve nenhum outro sintoma. Então, é justamente por isso, por ver que muitas pessoas estão se omitindo a serem tratadas, estão sendo discriminadas injustamente, que nós estamos aqui para esclarecer alguns pontos, mostrar como se deve fazer, que a gente não pode perder o equilíbrio, a responsabilidade e a fé numa hora dessa. Por isso que a gente resolveu fazer essa nota pública para ajudar que outras pessoas entendam que, ao invés de discriminar, de falar mal, de interpretar mal uma situação dessa, a gente tem que informar o máximo de pessoas possíveis de como ele pode nos acometer e como a gente deve enfrentar uma situação dessa. Todos sabem que nós somos pessoas públicas, eu sou advogada, pré-candidata vereadora, ele é comandante da polícia militar aqui há mais de 11 anos e é importante que as pessoas saibam de fato o que está acontecendo. No início do mês, o David, mais ou menos lá para o dia 6, sentiu a garganta inflamada, como várias vezes ele já sentiu e tomou remédio para a garganta inflamada. Embora tenha feito como de costume, passou muitos dias, já com 5 ou 6 dias de tratamento com antibiótico, azitromicina, ele não melhorou da garganta, o que fez com que ele imediatamente, por conta própria, sem sentir nenhum outro sintoma, pedisse que a gente isolasse alguns itens de uso pessoal, copo, prato, talher, xícara, tudo dele passou a ser isolado num depósito resguardado para evitar que outras pessoas tivessem contato. Ele redobrou as atenções para a questão do controle de limpeza com álcool gel, descontaminação de banheiro, essas coisas e passou a ficar mais atento. Quando passou 6 dias e ele ainda não tinha melhorado, nós resolvemos procurar uma unidade de saúde, inclusive eu quero parabenizar a toda a equipe de saúde que está trabalhando no combate ao Covid-19, pelo carinho com que atenderam o meu esposo e que eu sei que estão atendendo os demais populares. Especialmente eu quero agradecer a Meirinha e a Irlândia pela atenção que tiveram, tá bom? E parabenizar toda a equipe, que Deus abençoe todos vocês e proteja todo mundo que juntos vamos enfrentar e essa pandemia vai acabar em nome de Jesus. Mas continuando, vamos falar como que aconteceu. Então, após 6 dias de garganta inflamada, como ele viu que poderia não ser normal, procuramos o médico. O médico não fez o exame porque ainda não estava no prazo. O exame é recomendado entre o sétimo e oitavo dia, geralmente. E quando fez oito dias, o David procurou novamente a unidade de saúde e foi feito o exame e deu negativo. O exame rápido deu negativo, mas ele ainda estranhando a sua garganta muito inflamada além do normal, passou para o exame clínico e o médico achou a saturação dele um pouco abaixo do padrão e passou um Raul-X. O Raul-X diagnosticou um pequeno comprometimento pulmonar e, por precaução, imediatamente o David resolveu procurar as unidades de atendimento em Teresina. Foi, fez uma tomografia, a tomografia confirmou que havia uma infecção compatível com Covid, mas só o que poderia confirmar era o exame que ele tinha feito que só foi liberado hoje o resultado, né, pelo LACEN. Então, mesmo com essa tomografia, os médicos de Teresina recomendaram que ele começasse o tratamento de controle à Covid-19 e ele passou a tomar o coquetel que está sendo usado como protocolo no Piauí. O que eu quero dizer é que ele está bem, está em casa, foi, voltou, fiquei com o coração partido por ele ter ido para Teresina sozinha, mas nós tivemos que optar. Nós estávamos já há oito dias quase separados, desde o dia das mães, que ele estava num quarto separado, por conta que eu tenho que cuidar das crianças, né? Então, se eu fosse com ele à Teresina, agora na sexta-feira, quando ele foi, a gente iria quebrar esse nosso isolamento e eu teria também que ficar isolada das crianças, o que eu não queria, porque eu estou acompanhando eles nas aulas e tudo. Acontece que ele foi sozinho, voltou, graças a Deus, bem, trouxe os remédios, está tomando. Em breve, o comandante David vai estar de volta fazendo o trabalho que ele sabe fazer, um combate à criminalidade na nossa cidade, cuidando do nosso povo. Infelizmente, ele não tem como cuidar do Covid, né? Mas ele vai voltar a cuidar da nossa população, como ele sempre fez, com muito carinho e muito respeito. O que o intuito desse vídeo é quebrar essa barreira da discriminação que está havendo na nossa cidade. Gente, o Covid é um inimigo invisível. Você não tem como saber quem tem, não está escrito na testa. Então, não adianta tratar as pessoas com discriminação, com desrespeito, com medo. O que a gente tem é que seguir o protocolo de segurança. Manter um nível de higiene mais alto possível. O uso do álcool gel é importantíssimo, mas é muito importante que se higienize com água e sabão. Tudo dentro de casa. Limpe com muito mais frequência. Água com um pouco de água sanitária. Uso de máscara. Higienização dos chinelos. O chinelo que usa para a rua não entrar dentro de casa, tá certo? O sapato que usa para a rua não entrar em casa. Usar óculos de preferência. Tentar manter o controle. Porque se a gente ficar com medo de enfrentar uma situação dessa, se omitir, a gente vai omitir também os números reais e os órgãos de controle não vão ter como saber quem de fato está contaminado e qual o número realmente de contaminações na nossa cidade. Então, é importante. Se você teve qualquer problema respiratório ou está com algum problema respiratório, procura a unidade de saúde. Seja qual for. Dor de garganta, para você ter ideia, foi o único sintoma que o David sentiu. Dor de garganta e um pouco de desconforto no nariz, sentindo como se fosse entupido. Mas ele não teve febre, não teve tosse, não teve espirro, não teve dor de cabeça, nenhum dos outros sintomas que a Covid geralmente, e que tanto falam nas TVs, dos sintomas falta de ar, nada. Nada para a gente era, eu achava que ele não tinha, que era até coisa da cabeça dele. Mas infelizmente aconteceu e a gente tem que usar momentos como esse para esclarecer a população de que não adianta ficar omitindo, escondendo. Se você tem alguém da sua família que está com suspeita, é importante que você divulgue, olha, não vá lá em casa porque meu irmão está gripado, pode ser que ele esteja com Covid-19. Tem gente que fica com raiva de a gente perguntar, fulano está com Covid? Não, está com suspeita. Então, procura a unidade de saúde para que faça o controle e para que o mais rápido possível comece o tratamento, para que as pessoas não sofram e não morram, tá certo? Hoje, meu marido está bem, já está com três dias de tratamento e está respondendo, graças a Deus, positivamente, já até melhor da garganta hoje, se alimenta bem, estamos nos falando por vídeo toda hora e, graças a Deus, a gente correu rápido e resolvemos rápido. Mas, às vezes, a ignorância, a omissão, pode levar à morte e é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Não podemos omitir. procura a unidade de saúde, procure o tratamento, se você tiver qualquer complicação respiratória fora do normal. Então, é importante que procurem, tá certo? Não só nós, pessoas públicas, mas pessoas também comuns. Devem também fazer a sua parte, mostrar para as pessoas que com discriminação e com omissão não se resolve nada. É com amor que se resolve as coisas. Teve muito amor aqui, foi feita as coisas com muita responsabilidade, tudo planejado, para que não houvesse, por exemplo, uma outra contaminação. Se eu tivesse colocado a inconsequência em primeiro lugar, eu teria ido com ele para a Teresina e talvez eu fosse acometida pelo vírus, né? E para resguardar, inclusive, minha família, a Bárbara está em outra casa com as crianças hoje, desde quinta-feira que ela está em outra casa e eu estou aqui e vou me resguardar por mais sete dias porque já está com oito dias que o Deus está em isolamento total e eu vou passar mais sete em isolamento aqui na minha casa para que outras pessoas não corram risco de pegar. Vai que eu estou contaminada e não sei. Vou fazer o exame para me resguardar, né? Então, é importante que se você tem contato com alguém, faça também o exame, peça ao médico mais próximo que prescreva o exame para você, tá certo? Não percamos a fé, gente. Vamos orar. Vamos pedir pela saúde do mundo, não só pela nossa. Eu hoje peço pela cura do mundo, não só pela cura do meu esposo. É o mundo que precisa ser curado e nossos corações também precisam ser curados. Que o amor prevaleça e que não haja discriminação nem preconceito no combate ao covid-19, tá bom? Um beijo grande. Fiquem todos com Deus.